Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui pra gente continuar criando conteúdos pra você aqui no nosso canal no JNTV. Hoje nós vamos mostrar momentos engraçados na live do cantor Leonardo, onde a nossa saudosa cantora, rainha da sofrência, Marília Mendonça participou. Foram momentos engraçados que você vai poder ver aqui no nosso canal. Vamos rodar. E também esta mochacha maravilhosa, Marisa Mendonça, que é um fenômeno, aqui no Brasil e todo o mundo. E também Jorge Mateus. Também muito êxito aqui no Brasil e também em toda a América Latina. Um beijo a todos vocês que estão nos assistindo agora. Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Gente, vocês tem que respeitar, viu? Depois dessa aí é porque tem que vergonha. Pode ser ele vai cantar lá em Vinha del Mar o ano que vem. Pode ser ele vai cantar lá em Vinha del Mar o ano que vem. Pode ser ele vai cantar lá em Vinha del Mar o ano que vem. Pode ser ele vai cantar lá em Vinha del Mar o ano que vem. Você que chama o mexicano que você apaixonou lá? Você estava me contando a história. O cara que te ensinou a falar espanhol. Apaixonou. De amizade. Apaixonou de amizade. Não, não, não. Sacanagem, bro. Jorge. 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 Um abraço pra minha advogada, doutora Fátima, que não deixa o povo, o povo afudendo a gente. Doutor Marcel, Tonjiló, tá ligado aí. Pessoal lá da Jaguar, lá no Pantanal, um grande beijo pra vocês. Todo mundo inchado de beber cachaça. Marcolino, Baiano, Ricardinho, o povo do pé inchado. Nunca mais eu vou aí, porque toda vez que eu vou eu volto com o pé inchado, que eu não sou feio desse tanto não, gente. Eu sou miózinho um pouco. Mas tem vaga semana que vem? É os lambari cruz que você tá comendo, né? Lambari cruz. Tem vaga semana que vem. Um abraço pro Volim. O Volim. Um abraço pra você. Volim Rabá. Toda hora que você brincar com nós. Pessoal da Aldeia do Vale, um grande beijo. Meu amor, Polianita. Olha, um beijo pra você. Melhora a sua marmita. Vambora, um grande beijo pra você. Te amo. Zé Filipe. Zé. Zé Filipe. Zé Filipe, o seu fã. Ô, Zé Filipe. Era pra você estar aqui com nós aqui, Zé Filipe. Pelo amor de Deus. Seu cachorro. Beijo pra Virgínia também, a nossa nova mamãe aí. Esse neném deve nascer essa madrugada, depois... O neném já vai nascer contando fofoca já. É, vai explodir já no mundão de Deus. Mas que fama que o Zé Filipe pegou aí. Um grande beijo pro meu amigo Zélio, lá da Zema. Abração pra você, Zélio. Goianápolis. Onde é que eu nasci? Olha o lugar aqui. Manda um beijo pra Fátima Barbosa. Hã? Fátima Barbosa. O pianista vai ficar com o tempo. Fátima quem? Fátima Barbosa. Fátima Barbosa. Manda um beijo pra minha mãe também, meu. Um beijo pra você, Fátima Barbosa. Sua mãe? Ruti Moreira. Ruti Moreira. Um beijo pra você. O meu tio também? Seu tio. Silveira. Silveira. Silveira, Silveirinha. Foi uma boiada pra me trazendo do chão e goiando. Juninho Vechou. Mais do que, gente? Vamos falando. Vamos falando beijo aí, gente. Deixa eu pensar mais alguém aqui. Aniversário de quem? Aniversário, Juninho. Na Vechou. Fiz aniversário. Fez uma festa. Não chamou ninguém. Nem eu que sabia. Só pediu pra ele gravar vídeo. Ele é tão precavido. Não chamou nem eu. Esse é fera da puta. Ô, vamos cantar? Vamos cantar? Olha, olha. Vou mandar um abraço pro seu Cuca. O seu Cuca é um cara maravilhoso. O seu... O cara que faz... O seu Cuca é eu. Ele... Ele é um cara ótimo. Não é o sobrenome Beludo, não? Beludo. Ah, tá. O doutor Ricardo tá ligado em você. Ah, mas é primo do Cuca. O Cuca... O Cuca Beludo. O Cuca Beludo. Lá de Londrina. Aquele abraço, meu povo. O doutor Ricardo tá ligado em você também. O doutor Ricardo tá ligado em você. Ah, menino. Agora tem um rapaz. Eu arrumei uma amiga aí que ia ser segurança. Depois eu quis cantar. Da tribo aqui, da Wannos. Alô, meu povo. Alô, Ricardo. Da tribo aqui, da Wannos. Da Wannos mesmo. Qualquer lugar. Manda um beijo pro meu personal, pra Eliana. Eu quero mandar um beijo pra Eliana, personal do Marrone. Porque o Marrone é um cara que se cuida. Ele se cuida no forró. Ele se cuida. Ele se cuida aqui no palco. Ele se cuida na rua. Ele se cu... Ele dá no carro. Ele se cuida, ele dá na roça. Ele se cuida. Ele dá o cuida em tudo que é lugar. Parabéns, Marrone. Você é um cara, bicho. Ah, mas eu não aguento não. Leonardo, eu tenho um recadinho aqui também. Posso, posso, posso. Vai, filha. Porque cheio de besteira. Eu já tô acostumada já. Muitos anos nessa vida. Muitos anos, já cansada, exausta. Cinco anos de carreira. Exaustíssimo. Ah, pelo amor de Deus. Ah, tô cansada demais. E um deles ainda foi sem fazer nada, né? É cinco anos de carreira e um deles nem vale. Você vê que ter carreira cansa mesmo, né? É, não. Pelo amor de Deus. Eu tô no exausto desse cinco anos. Mas toda carreira cansa, gente. Pau de sair correndo. Pau, fala. Dá uma carreira ali, né? Gente, o pessoal da Cachaça Cabaré pediu pra reforçar aqui que é a melhor cachaça do Brasil. Tá com uma promoção incrível. Dez vezes, sem juros e frete grátis pra todo o Brasil. Acesse o QR Code que tá aqui na tela e saiba mais. E agora a gente vai cantar. Simbora. Marrone, o que que é isso, Marrone? Marrone, você é uma fera enjaulada, Marrone. Você precisa fazer isso mais vezes. Mexe com o homem, não. Você vai virar trending topic aqui. Eu duvido se você não vai virar. Presta atenção. Eu te dou a notícia. Você é filho. Eu não sou foda, mas eu sou filho do foda. Eu sou fodinha. Eu sou fodinha. Não, o fora tá lá em cima. Sou fodinha. Vai, fodinha, sou eu. Posso mandar um abraço aqui, rapidão? Eu queria mandar um abraço aqui pra mãe da Maraíza, Tia Almira, que tá fazendo aniversário hoje. Tá assistindo a gente e disse que nenhum presente pra ela poderia ser melhor que essa live. Tia Almira, um beijo pra você. Te amamos, viu? Maraíza, beijão. Parabéns pra você. E é o seguinte, ó. De antemão, já... Vocês tão fechando o filme. Não, cara, encheu o peito já. Peraí, só um pouquinho, Marrone. Você tá atrapalhando o ambiente. Não é, não, não. Senta aqui. Senta aqui. Peraí, vou fazer um convite pra vocês. Meu aniversário, vai ser em 90. Tá todo mundo convidado. Tá muito longe ainda. Não pá. Eu ganhei um presente de aniversário. Não tá na hora de falar sobre isso. Acho que a gente tem que sentar. Luiz Eduardo Magalhães. Calma, ele ganhou o aniversário. Tá bom? Tá. Aí ganhou? Eu não ganhei direito pra lá, não? O que que foi? Então é o seguinte, olha. Pessoal de Luiz Eduardo Magalhães. Soja, é o Soja. Soja, é o quê? Quem que é o presente? Minha galera tá ligada. Me deu um presente do meu aniversário. Qual que é, cara? Dia 9 de novembro. Luiz Eduardo Magalhães. Vai ser lá? Mas você vai levar nós? Tem muita gente aqui dentro de Luiz. Mas o que que é o presente? Você vai levar nós ou não? Presente do meu aniversário que eles me deram. Luiz Eduardo Magalhães. O que 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 você vai ganhar, cacete? Vai ganhar seu presente. Por que que vocês estão convidados tão longe assim? Podia fazer o aniversário mais perto. Luiz Eduardo Magalhães. A galera tá ligada com a gente. Se ele colocar nós tudo... Eu acho que o pessoal da Cachaça Cabaré tem que fazer outra live antes do aniversário do Marrone pra ele convidar nós. Você vai colocar nós tudo dentro do aniversário e levar nós pra lá ou não? Porque é longe, pô. Pô, senão como é que complica. Bora. E eu quero mandar um beijo pro Leandro também, que tá aqui o pessoal de Luiz Eduardo Magalhães. Vai lá dar o beijo. Leandro, o Elvis e toda a galera que tá aqui. Obrigadão. O Elvis não morreu. A galera da Bahia, a galera da... A galera da Cintura, como é que chama? A região da Soja ali, ó. Barreiras, Luiz Eduardo. Ali é forte. Não tá na hora de chamar... Ô, Léo, Léo. Solta a música. Leonardo. Oi. Não tá na hora de chamar as participações, não, velho? Vamos cantar, gente. Então... É cantar ou é participar? Chama aí, chama, chama aí. Ai, ai, viado. Para e abaixa essa voz ruim, cacete. Bruno, chama aí. A nossa participação especial. Abaixa esses gramas aí, que tá saindo alto pra caralho. Muito mais que especial. Chama aí, ó. A menina. A menina vai ser o menino. Fernanda Costa e o menino. Fernanda Costa e tem... Chama a primeira Fernanda. Fernanda Costa. Porque ela já vai vir de Costa pra ir embora, entendeu? Não, não. Fernanda é Costa. Fernanda Costa. Isso. É o sobrenome dela. É o sobrenome dela. Eu nunca vi igual. Deixa eu aproveitar e dar um recado também. Eu fico imaginando um cafezinho aqui. Pedindo pra falar ali, ó. Café? Dia 4 e 5 de setembro tem show do Jorge Matheus e do Zé Neto Cristiano. Dia 4 em Miami. Dia 5 em Boston. O que que é isso? Ó, doidinho pra dar uma viajada dessa. Chique demais, hein? Leva nóis. É, só que você vai ter que ficar 15 dias lá no México. Ah, não tem importância, ué. Não dá nada, não. Ô, leva eu de ronde. Não, não sei. Carrega uns treinos lá. Gêna Jô, Panamá. Então, vou levar o Leonardo pra falar espanhol pra nós. Tem Cancun lá, ó, passando. Pra ajudar a gente. Não vai ficar mal. Medieva conste para hablar pra... É isso. Meu tradutor oficial. Mas essa aqui é nos Estados Unidos, Leonardo. Tem que ser mais... Se o Leonardo vai com a gente pra lá, a gente não consegue cumprir os 14 dias morra antes. Fica duas semanas no México. Aí você vai hablar pra gente lá e fica fechado. Dime, muchacho. Só na tequila. Só na tequila. É mais ruim demais isso, hein? Diretor, diga ruim. Aí nós vamos ter que lançar tequila cabaré. Quem vai cantar, cara? Ó, já dei uma ideia, hein? Essa porra. 1% pelo menos da tequila cabaré. Aqui, Marrone, o que eu falei pra você rapidinho antes de vocês começarem a cantar? Falei pra vocês que o Marrone ia ser o assunto mais falado no Twitter? Aô! Aqui, seu nome sozinho aí, ó. Como é que chama? Twitter? A Silvia acabou de me mandar. A Silvia acabou de mandar. A Silvia Comenero, um beijo pra você, Silvia. A Silvia Comenero é a assessora dele. Isso. Que eu conheço. A maior fofoca que ele tem no Brasil. Mas ele é mais falado. A assessora minha também. Mas ninguém consegue conviver com esse braço. A Silvia Comenero, manda aí pra nós uma foto sua aí, gata. Mas não tô mandando vídeo pra ela, não. Pera aí, vamos mandar um vídeo pra ela aqui. Ó, o pessoal que tá ligado na gente. Ligadão. Ô, Silvia. Leonardo tá falando com você aqui, ó. Fala, Leonardo. Silvia, um beijo pra você. A Silvia é chata demais. Ó, o seu maior problema aqui, ó. Tchai logo, tchai logo. A Silvia é chata, não é? Silvia. Um beijo, te amo. Qual assessora que não é frata? Quando eu olho o nome Silvia Comenero, eu falo, meu Deus, eu chego a arrepiar a minha coluna. Eu sou assim também. Aí, às vezes, ela manda assim, ó. Você viu que nasceu plantinha na minha horta? Pensando que ela vai mandar algum babado. O que que foi? Cenoura ou mandioca? Ô, meninos, canta aí. Canta aí, senão não vai ficar conversando aqui. Toca, toca aí, toca. Vai, vai. Regaço. Cadê a banda? Cadê o povo da música? Tem que organizar esse trem aqui. Organiza aí, velho. O povo tá ligado que é música, gente. Cadê? O Júnior tá aí, ó. O Júnior tá gesticulando ali em cima. Bom, Deus, mas quem é que vai cantar agora? Coração bandido. Vocês não querem cantar, mas vão ficar só papiando, conversando. Eu canto. Não, eu queria chamar. Porque o Júnior... Alguém sujou sua roupa de maquiagem. Ah, foi a Marília. Eu posso cantar essa depois da gente chamar a menina? Lógico, você que manda. Quem manda é você, pô. Como é que é o nome dela? Fernanda Costa. Fernanda Costa, que tá lançando a carreira aí. Lançando já... Já tá, gravou quase. A gente tinha lançado e a pandemia deslançou. Mas igual nós, né? Eu também... Tá tudo deslançado. Tem dois anos que eu não faço show. Vou cantar só essa... Só essa não, só essa agora, pô. Aí eu canto, fala aí. Tu cantas, ele canta. O diretor falou que... Você precisa ir embora? Você, a Marília, o Merchan, depois a Fernanda. Não, porque eu preciso ir embora, gente. Vou cantar só essa. Não, não. Vai não, vai não. Tem um bar, tem um bar aqui dentro, você sabe? Vou pro bar. Se você for, não vai tudo atrás de você. Tem um bar. Ah, tem bar. Posso soltar a música, filho? Coração bandido. Aqui não tem, não? Tem, Guilherme. Bora juntar essas mesas. Trouxe uns petisquinhos aqui, ó. Juntar as mesas aí. Bora sentar junto aí. Porque esse negócio de ficar separado aí não tá dando certo. Tô aguentando também, não. Graças a Deus, todo mundo testado. Todo mundo que tá aqui, inclusive. Todo mundo que tá trabalhando. A banda toda. Todas as bandas. Tudo certinho. Então, bora juntar as mesas aí. E outra coisa, Marília. Tem um monte de gente que tá trabalhando. Nós também temos o direito, né? De trabalhar, né? Nós também temos conta pra pagar. É isso aí. Temos família em casa. Aliás, sendo tudo organizadinho, com responsabilidade, a gente pode trabalhar também. Aliás, inclusive, o governo federal, do modo geral, aí, o pessoal ajudou Deus e o mundo. No meio da música, a gente tá sofrendo. Tô falando mal. Muita gente nesse meio. Não é nem nós, né, Leonardo? Nós mesmo, graças a Deus, não estamos sofrendo, né? É o pessoal que trabalha no meio, né? Não trabalha no pesado, né? É, quando eu tô falando a gente, eu me incluo, porque a gente é um bem-sucedido. Mas parece que tem gente que acha que a gente só tem dever e não tem direito a nada, né? Pro povo saber, pro povo do Brasil saber, o povo tá aí em casa assistindo, a música, o show business, juntando circo, show business do Brasil, emprega mais gente do que a Toyota, do que Ford, do que um monte de bolsa que tem por aí, que tem subsídio. Muito barato. E nós, já tem dois anos que ninguém canta em lugar nenhum. Não pode nem sair na rua. Se tu se fodeu, nunca mais canta, né? Então é isso que eu queria dizer, mas nada contra... Certo, vai sair. Nada contra as leis, as leis estão... Tem que ter, inclusive, né? Tem que ser cumprida. Tem que ter lei mesmo. Mas eu acho que o povo deveria orar um pouquinho pra cultura, né? Música é cultura. E nós somos cultura. A gente canta, a gente escreve. Eu não escrevo porra nenhuma, mas tem um monte. Eu tô falando por vocês, né? Não, porque tem um cara da Barraquinha, né? Tem um cara da Pipoca. Não tem a ver com a gente, né? Não tem a ver com a gente. Tem a ver com outras pessoas, né? Então tem tudo, né? Mas eu sei se... Empresa de som, de luz, a galera, carregadores, segurança, garçom. É muita gente envolvida no processo. E assim, não é porque parece que é só diversão que não é trabalho, tá, gente? A gente se diverte como qualquer pessoa que ama o que faz. Um ano e dois meses parado. Graças a Deus, a gente foi abençoado com isso. Um ano e dois meses, né? O pessoal sem poder viajar, sem fazer show. Mas como se diz, o Leonardo, pode bater que as costas é larga. Aqui é Guatambu que aguenta. Eu sinto que a gente tá mais perto do fim agora. Amém. Eu não sei se é do fim. Eu acho que nós, artistas, tem muita gente por aí, né? Na verdade, quando o pessoal tá feriado, a gente tá trabalhando. Pra eles, tá tomando uma e a gente trabalhando. Tá lindo o seu cabelo, né? A gente trabalha pra caramba, né? Final de semana, feriado. Mas Deus vai abençoar. Bora cantar, bora cantar. Com o Romilson. Um abraço, Romilson. Caprichou no cabelo do Léo aqui, viu? Que cabelo bonito, viu? No meu, nem tanto. Bruno e Marrone. Não é o Bruno e Marrone. Não? É não? Ué, lógico que é, ué. Dá o seis lá, ó. Manda um abraço pro Júnior, pra mim, por favor. Pra quem? O Júnior. Júnior. Aquele rapaz pobre lá da Friboi. Ah, alô, Júnior da Friboi. Um grande beijo pra você. Que é empresário, tá? Esposa, Zé Felipe, o filho. Zé Felipe é filho do Júnior também. É? Foi ele que te engravidou? Zé Felipe é meu cantor, meu gostoso. Né? A mulher dele é a Virgínia. Alô, Virgínia, um beijo pra você, Zé Felipe. Minha mulher é poliana. É, não, é... Minha sogra, desgraça. Bebe igual o fioto do diabo. O que que é? O que é, caralho? Ô, meu sonho é conhecer sua mulher. Depois chama pra beber uma com vocês lá. Vou chamar, vou chamar. Beijo, poliana. Você sabe que ele proibiu a poliana de beber, né? Como assim? Ah, mas eu vou reformular esse negócio, essas regras aí, viu? Que eu já chego mandando. Mas ela bebia todo dia, ela batia em mim, gente. Mas é o certo, uai. Sabe o que eu batia em mim? Deixa eu te falar. Mulher bater em homem é reparação histórica, entendeu? Você acha? Claro. É o certo, uai. Tá bom. Tá bom. Vocês gostam? Eu adoro. Fernanda Costa, vem cá logo, antes que você não vem. Fernandinha. Fernandinha Costa. Vem aqui. Fernanda Costa é um pedido especial do Júnior e da Friboi. Quero mandar um beijo pra toda a família. Pessoal da JBS. Todo mundo. Wesley, Joesley. E aí, Fernandinha? Ela é a prima da Day, né? Mas quem gastou o dinheiro lá foi o Júnior. Ela é a prima da Day. Prazer em estar aqui nessa live com pessoas tão especiais. Você vai cantar uma música, aproveita. Tá bom. Aqui do lado da Marília. Aproveita. Eu vou aproveitar, vou lançar uma música muito legal, Léo. Obrigada, viu, Léo, pelo carinho. Lança. Marrone. Obrigada, Jorge. Olá, Fernandinha. É um prazer estar aqui com vocês, com artistas que eu admiro tanto. Gente, essa música que eu vou lançar... Você vai lançar, então? Vou lançar. Ainda não tá no Spotify, mas é uma música da galera do Nordeste. Amei, separei e superei. Vai pra todas as mulheres, todos vocês, que já superaram aquele ex podre. Não, porque o Jorge Henrique Rodrigo tá aqui, a Marília tá aqui. O Jorge Matheus praticamente foi um divisor de águas na minha carreira, com Caldas Count. O Leonardo é história, a lenda. Tive a honra da Marília gravar uma música comigo, pensa. E o Gustavo Lima é um cara hoje... Você canta também? ...dos botecos. Ué, mas de vez em quando não é que canta. Ó, o que a gente não faz pra não pegar no cabo da enxada, né, bicho? Então é o seguinte, Leonardo, eu quero parabenizar você pela tua humildade, cara. Com o cara de Goianápolis, construiu uma história de vida linda ao lado do seu irmão. E hoje, presentei o Brasil recebendo os grandes artistas e sendo gentil, tendo a generosidade de todos, Bruno e Marrone, Jorge Henrique Rodrigo, Jorge Matheus, a rainha da sofrência, Marília Mendonça, poder dividir o palco com você. E parabéns à Cachaça Cabaré, que tá fazendo uma live que eu falo. Não é uma live, é uma odisseia da música sertaneja. A mulher! Parabéns. Ó, eles tão com o negocinho brilhosinho ali que nós temos que chamar eles, não tem? Eu quero ver aquele negócio ali de perto que eles tão segurando ali. Cadê a galera? Família Táparo, cadê a Família Táparo? Chega aí, que eu quero ver esse negócio de perto. O que que é isso aí? Chega aí, em vez desse trem de... É de bebê? Não, traz uma garrafa. Olha lá, que trenzinho mais bonitinho. Breno, Giovanni, Bruno, chega mais, chega mais. Eu sei que... Vocês tão muito tímidos. E esse já chega pela frente, ó. Olha, eu sei que você é lindo, mas eu não aceito, eu quero... É uma cheia. Que é isso, gente? É pra mim? Mano, vou lá. Gato, você cresceu em você. E eu vendo esse negócio, eu vendo esse negócio ali e falei, que negócio bonito, cara. O que que será isso, hein? Esse momento tem que ficar marcado mesmo. Ai, ai, ai! O que que é isso, rapaz? Quem é que vai confirmar a próxima live com todos nós juntos? Quem é que vai confirmar? Eu acho que a gente tinha que fazer todo sábado uma dessa, né? Era bom, hein? Não, eu quero live não. Eu quero festival, cachaça cabaré. Eu quero é tudo. Tá na manga, vai sair. Vai sair? E vai ter outra live nossa, né? Vai ser a mesma turma aqui. Sabe que vem já, sabe que vem, vai ser. A gente tem que trabalhar a dia de sábado, gente, pelo menos. Já deixa o cenário montado aqui e mês que vem a gente vem, hein, uai? Aqui o povo tá jogando pé de avião. Tirar uma fotinha ali, ó. Sai de perto do Marrone aqui, que ele é ofensivo. Eu fiquei perto do mais alto, só me fudir. E aí, pessoal, pessoal. Alô, meninos, muito obrigada, de verdade, viu? Que demais, que momento. Obrigado, Giovanni. Em nosso nome e em nome da galera do Brasil inteiro, viu? Obrigado. Congratulado. Obrigada demais, viu? Que momento. Vai sair o jeito. Rapaz, mas eu tô chique mesmo, viu? Eu quero aquele kit meu lá. Já fizeram um pra mim, já? Que vem com farofa? Fez um kit pra mim, daquele que vem com farofa? Marília Mendonça? Tá pronto. Eu interessei na farofa, na cachaça, no licor de cereja também, que eu não experimentei ainda, viu? Mas no licor de cereja daquele pra mim. Olha a fofoca aí, ó. Tamanho da fofoca. Acabou já, né? Bora cantar, né, gente? Pode ir embora. Bora cantar, né? Pode ir embora, já deu certo, já acabou. Quem vai cantar agora? É Leonardo, né? Ô, Léo, já acabou, já. Vai até que hora, velho? Toca essa moça aí, bora. Cinco tamanhão, velho. Inclusive, é o Léo que vai cantar agora. Toca essa música aí, gente. Vamos lá. Bora! Era isso aí, gente. Era só uma homenagem que fizemos aqui para a cantora Marília Mendonça. A nossa rainha que vai ficar o seu legado para sempre, a música que ela deixou para nós. Gostou do vídeo? Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, ele há de querer. Se Deus quiser, ele há de querer.